Gente, falar nisso, velho, vocês viram a Pop? Não, para, vocês viram o que a Ronda fez com a Pop? A Pop atualizou para o 2024, vocês viram, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês viram? Não é possível. Gente, a Ronda simplesmente atualizou a Pop, eu tô olhando aqui de lado porque eu tô abrindo o site. Ela atualizou a Pop, né, aí o Motu fez um, inclusive um grande abraço, a Rafael Mioto, tamo junto, Rafaelzão. Obrigado pelo seu trabalho, meu querido, você é um excelente profissional. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, vem comigo. Ô, gente, na moral, velho, olha isso aqui, quando eu li essa matéria, ó, Pop 110 e 2024, uma mudança que você não pode, que você pode não ter percebido, entendeu? Aí eu já fiquei com a buca atrás, eu falei, é nada, é nada, o que mudou na Pop que a galera não reparou, não é possível, né? Eu já fui na hora, meu amigo, eu já, ó, quem perdoa é Deus, quem tem dó é violão. Eu já fui querer ver, né, o que que tá acontecendo. Quando você vê esse título, você já fica, porra, velho, o que que será que mudou que eu não percebi, né? E aqui tá, né, o Motu mais barato da Ronda oferece um pacote econômico. Econômico? Ou um pacote ilusório, né? O pacote porque é econômico, porra, pelo amor de Deus. Agora com o novo fornecedor de componente, o modelo pode crescer em produção. Vamos ver, vamos ver o que que mudou na Pop. Eu, quando vi isso aqui, eu achei muito engraçado, velho. Presta atenção, tá? A Ronda Pop 110-184 segue com a moto mais barata da marca, a asa de frangos, aqui no Brasil, pra mais essa temporada, né? Vamos dar uma olhada aqui na foto pra ver se a gente enxerga alguma coisa, assim, de mudança, né? A gente pode ver aqui, tá do mesmo jeito, ó. Mudou nada, aparentemente é o mesmo motorzinho de geladeira, porque é a proposta da Pop, né? Então vocês tão vendo aí, ó, não mudou nada, tá vendo? Mesmo motinha, será que mudou alguma coisa no painel? Não, quem sabe o que que mudou? Né? Quem sabe o que que mudou aqui, vocês já vão comentando aí embaixo, né? Motorzinho aqui, pá, tá vendo, né? É o padrãozinho Pop de ser, né? Frenha a lona, né? Precisou de uma frenagem de última hora, abraça a Jesus, né? Seguro, só se for seguro de Deus, que essa motinha aqui, tá certo que o cara, enfim, né? É pra trampar, né? É uma motinha pra trampar. Enfim, não mudou nada, vocês viram aqui. Então, ó, se a gente voltar na página, a gente continua, né? A leitura, a pequena cab da ronda passa a contar com uma nova opção de pneu de fábrica. E o acordo recentemente anunciado, a Vipaula L, Vipaula L, tá? Passa a ser fornecedora para o modelo, de acordo com o Motul, que apurou a notícia. A Levorim, marca da Michelin, também segue como provedora do item para a Pop. Gente, pelo amor de Deus. Além do preço ter mudado, né? Eles trocaram a marca do pneu pra 2024. E vamos ver como é que vai se refletir esse preço, né? Aqui a gente já pode ver que, né? É o mesmo, é o mesmo... Não mudou nada, né? A não ser a marca do pneu, tudo mais. E vamos ver quanto que tá o preço, né? O preço da Pop 110i 2024 é de R$ 9.370. Calma que a gente já que vai olhar a WebMotors pra gente ver, né? Quanto que tá na realidade, tá bom? Sem incluir frete. Segundo, anuncie a empresa em seu site. Esse valor é o público sugerido. O sugerido é o famoso PPS, aqui ó. Que serve apenas como referência divulgada pela montadora. Ou seja, se lasque, né? Ah, é uma referência. Mas ninguém segue referência porcaria nenhuma. Os caras vão lá, precificam e danem-se. É isso que eles fazem. Mas não necessariamente é cobrado nas lojas. Não é cobrado nas lojas. É se necessariamente que a realidade aqui mesmo do Brasil é complicada. Os caras não... Eles cagam pro PPS. O PPS tá lá ilusório. Se o PPS fosse parâmetro por alguma coisa, a Sahara custaria R$ 28.600, né? Mas não. Tá chegando em 30 e poucos. R$ 38.000, R$ 36.000 e... Entendeu? Então aí, ó. Aqui, ó. Né? A marca do pneu é Vipaula, ele. Lá é... Lá é... A Ronda tá de sacanagem, ué. E aqui, ó. De acordo com toda a tabela FIB, né? O valor real da POP 110i. Nas concessionárias é de R$ 11.726, em média. Seu conjunto permanece sem mudanças nos últimos anos. Mas sai com uma das motos mais vendidas do Brasil. Como assim, mas... Né? Permanece... Não teve mudança no pneu. E no preço. Vamos dar uma olhadinha no WebMotos. Pra gente ver como que é a média que chega. Vamos ver. Esse cara leva tudo por trás, rapaz. Esse só levantou por trás, né? A marca do pneu é o WebPau. Lá é ele, rapaz. Lá é ele. Vamos ver aqui no... Na WebMotos como que tá a popzinha. Popzinha, né? Delicia. Vamos ver aqui, ó. Ronda. Bora. Vamos ver aqui, ó. Zero KM, né? Vou colocar novas. É, nova. Show de bolas. Show de bola nova. Então, vamos colocar aqui o menor preço. Vamos ver. O menor preço da pop só podia ser em São Paulo, né, meus amigos? R$ 9,900. Caramba, R$ 9,900 é uma pop, bicho. Tá louco. Então, olha aqui pra vocês verem. Esse aqui é o preço médio da pop, né? No menor preço. Agora, vamos ver o maior preço? O maior preço é interessante, né? Vamos ver o maior preço. Então, pasmem, né? Porque a pop... Eu acredito que eu tô demorando pra carregar. Tá dando até um revertério. Aí, ó. R$ 14,300, cara. Uma pop, né? E pasmem, hein? Suzano, São Paulo, bicho. R$ 14,300, uma pop. Zero KM. Uma motinha aí, né? Tipo, 23, 23, né? Nem a 23, 24, né? Que vai vir agora com o motorzinho Vipaula, ele. Então, assim, é complicado, né, gente? A Honda, literalmente, ela escarra na cara. Nossa, eu não tenho condição. E o Rotein, não fala nada, não. Vocês fiquem quietinhos aí no chat, porque vocês estão tudo com inveja. Para. Tá? Vocês não sabem ver. Vocês não sabem ver. Para com isso. Tá bom? Para com isso. Vocês estão tudo com inveja. Porque agora vai vir o motor novo. Motor novo, não. O pneu novo da marca Vipaula, ele. E agora vai vir agora com o precinho camarada. Entendeu? Daqui a pouco, a Pop tá passando os 10k de PPS, meu amigo. É isso aí, né? 14k numa Pop. É, já era. Era uma vez um sonho chamado Brasil, né, meus amigos? Fazer o quê, né? Tem gente que paga. Até eu que sou bobo. Se eu sou dono da... De uma loja da Honda, eu... Rapaz, tem gente pagando 14 mil? Bota. Põe mais milzinho. Quem paga 14, paga 15. As mudanças são tão sutis que não consigo ver mudanças, a não ser o aumento das parcelas daquela facada sem pé. Verdade. Esqueça tudo, esqueça tudo, esqueça tudo. Pega o pneuzinho Vipaula, ele. Entendeu? Pega ali o pneuzinho. Pega... Esquece o Michelin. Esquece tudo. Beleza? Vamos colocar na chapa. Motorzinho de geladeira. Vamos puxar no grau. Vamos colocar o pneu Vipaula lá, ele. Vipaula tem que patrocinar o Varda lá, ele. Oxi. Não, exatamente, né? Vamos patrocinar aí, legal. Quem sabe, né? Vamos patrocinar o top aí. É, mas daqui a alguns anos vai valorizar, o Breno tá com a razão. É, põe aquele print que eu te mandei no zap. Beleza, peraí. Aí, vocês seguem se perguntando, né? Pô, velho, mas por que que a Honda faz isso? Por causa disso aqui, ó. Exatamente por causa disso aqui que vocês estão vendo, gente. Funkeiro MC. Nome, né? Aí tá lá. Ele tava respondendo. Ao menos pra mim, uma coisa é certa. Ronda é Ronda. Aí o cara vem embaixo, né? A esperança. MC Calango. Tá certíssimo, amigo. Pode ser o preço que for. Ainda vai valer a qualidade. Rapaz, não é possível. Vocês vão ver o preço que vai bater te dando aqui uns anos, viu? Por isso que a Honda empenha aqui no Brasil. É muita gente que é essa linha de pensamento, entendeu? É a linha de pensamento dos caras. Isso aí é patológico. Isso aí vem desde, ó. Isso aqui é genético. É muito tempo de Honda no Brasil. Por isso que a Honda só muda a marca do pneu na pop, né? Pra marca, eu vi Paula, ele. E já era. É isso, meus amigos. Justifica ali um aumentinho, né? Básico. Não mudou porcaria nenhuma. Não mudou zorra nenhuma na moto. E os caras acham um aumento que tiraram do esfíncter deles, que até hoje é uma, né? É uma incógnita da onde que os caras tiram tanto aumento assim, porra. Aí é complicado, né? Pode ser o preço que for. Então esse cara aceitaria uma CG. É, os caras têm que relevar. Têm que relevar que esses caras de Honda, Honda e Pie, pode ser o preço que for. Deixa eles, velho. Eles vivem numa realidade paralela. Entendeu? Deixa os caras... Os caras vivem numa realidade paralela. Moto pra eles é Honda. Às vezes é pessoa que não teve um contato aí bem íntimo com uma moto de grife. Por exemplo, assim, uma moto top, igual as motos da Triumph, igual as motos da BMW, que tem um nível de acabamento e construção absurdo. Às vezes o cara não teve nada disso, tá ligado? Ele só viu Honda a vida dele inteira. Porque é Honda, meus amigos. Tá muito enraizado aqui no nosso mercado. Não tem jeito. Honda tá muito enraizado. Tem condição não. Aí você vê, né? A Honda muda só a marca do pneu e vai ter gente com esse mesmo pensamento que eu mostrei o print pra vocês aqui. É isso, né? E nós que somos... É por isso que eu falo pra vocês que nós somos a resistência. Não tem jeito, velho. Nós somos a resistência, velho. Nós que pensamos fora da caixa. Que não somos o gado da... Nós não somos o gado do sistema. Os gados do sistema. Porra, pelo amor de Deus, né? Uma pop custa 14 mil, gente. É muito, é muito, né? É muito pra minha cabeça. Porra.